Você não viu nada ainda, falamos lá da execução dos dois, daqui a pouco tem a reportagem do Igor Kremer, dos dois irmãos que um tentou matar o outro, e agora, rapaz, um pai de um jovem que tava jogando bola no meio da rua, a bola caiu no quintal da casa de um idoso de 66 anos, o idoso foi reclamar da bola, quer saber o que aconteceu? Ô Igor, rapaz, o teu plantão não tá sendo fácil não, desde o Natal, hein? O que aconteceu hoje? Conta pra gente nessa discussão por causa de uma bola. Pois é, Nader, e aconteceu um homicídio pela manhã no distrito de Santa Elisa, em Umarama. Essa história começou já há algum tempo, segundo a polícia, uma desavença entre o autor do crime e a vítima, que é o idoso de 66 anos de idade, mas que hoje, no fim da manhã dessa quinta-feira, resultou neste homicídio. Eu vou começar por hoje, tá? Nessa história de hoje. O filho do autor desse crime estava jogando bola próximo à casa desse idoso, quando a bola acabou caindo no quintal do idoso, em cima da plantação da esposa dele. O idoso foi reclamar com a criança, a criança foi contar para o pai, um homem de 26 anos de idade. Esse pai, então, não teria gostado da reclamação, pegou uma faca, invadiu a casa do idoso e desferiu dois golpes no peito. A vítima morreu na hora. O rapaz de 26 anos de idade, logo depois do crime, pegou o carro, colocou o filho, a esposa e fugiu do local. Até agora, ele não foi localizado pela polícia, que chegou a fazer buscas pela região e continua com as buscas para encontrar, então, este homem que cometeu este homicídio nesta manhã de quinta-feira ali, no distrito de Santa Elisa, em Umarama. Por que eu disse que essa história é uma desavença já antiga? Porque a polícia descobriu que, algum tempo atrás, o autor tinha um processo judicial envolvendo a compra de uma propriedade rural. E tinha pedido para o idoso, que mora ali próximo da casa dele, ser testemunha nesse processo judicial. E o idoso teria se recusado a participar, a ser testemunha. Começou aí a desavença entre os dois. Até que, na manhã de hoje, o filho desse rapaz, que estava com esse problema judicial, jogava bola, a bola caiu no quintal, o idoso reclamou. O idoso já estava nervoso, segundo informações, pegou uma faca, invadiu a casa e matou o idoso com duas facadas no peito. A polícia já tem todas as informações sobre o assassino, sobre o veículo que ele usou para fugir, a localização também da casa dele. Agora quer saber do paradeiro dele, para conseguir ouvir a versão dele e realizar a prisão por este crime de homicídio cometido na manhã de hoje, aqui na região Nader. Ô Igor!